Franco, de novo o Maranhão, o 15 se segura lá atrás, tenta o levantamento, vai chegar no Franco, pode vir cruzamento, aparece o Fernando Henrique, tem a sobre e tá lá dentro! Gol! Da Portuguesa Santista! Bruno Moraes, camisa número 9, você vê na repetição, na descida da Briosa, o Franco se mandou pelo lado esquerdo no cruzamento, se estica Fernando Henrique, mas ele rebate pro meio, e quem estava lá era Bruno Moraes, centroavante, bom de bola, atento, ligado, empurra pra dentro do gol! A Briosa abre o placar, Portuguesa Santista, 1, 15 de Piracicaba, 0! Everton, esse é o Guilherme Teixeira, a enfiada de bola pro Maikinho, vem a batida na perna esquerda, tá lá dentro! Gol! Do 15 de Piracicaba! Maikinho, camisa número 19, coloca lá dentro, se emociona, você vê na repetição, é uma linda enfiada de bola, um passo que parece que colocou com as mãos o Guilherme Teixeira, deixou o Maikinho cara a cara com o Wagner Coradinho, ele bate na perna, a canhota no meio das pernas do goleirão da Briosa, ela morre lá dentro, é o gol de empate, e aí o jogador se emociona, o jogador se emociona, cai nas lágrimas, Maikinho faz pro 15, 1 pra Portuguesa Santista, 1 pro 15 de Piracicaba, busca do segundo gol, se segura lá atrás, o 15 de Piracicaba, vem cruzamento do Léo Santos, bola pelo alto, subiu de cabeça, Maranhão tá lá dentro! Gol! Da Portuguesa Santista! Maranhão, camisa número 7, você vê na repetição! Maranhão, a Briosa trabalhava pelo lado direito, chegou o Léo Santos, foi pra dentro, pra cima do Samuel Andrade, deixou o marcador na saudade, ele cruza de maneira perfeita pra Maranhão, Maranhão, que mergulha, se joga, vai pra dentro, e pra torcida, de cabeça ele empuca, tá lá dentro, é o segundo da Portuguesa Santista, Maranhão, Maranhão, Maranhão! Olha o Minho, limpou, pode vir cruzamento, segurou demais o Minho, olha só o Salser que ele vai fazendo, olha o Minho, Bruno Santos, foi pro chão, tem a sobra com o Daniel Costa, ele limpa pra perna, canhota! Maranhão, que golaço, que golaço, do 15 de Piracicaba! Daniel Costa, camisa número 10, que categoria, que belo gol de Daniel Costa, você vê na repetição, olha aí que beleza, como ele limpa pra perna, canhota, e na chapada, desloca completamente o Wagner Coradinho, não deu chances pro goleiro da Portuguesa Santista, que só pôde olhar, nem se mexeu, ele colocou do jeito que quis, que imaginava, e agora está tudo igual, no estádio Urico Mursa! Está no lugar do Maranhão, a abertura do lado direito, é com o Douglas Dias, vem tentando a Portuguesa Santista, olha o Diogo Carlos! Pra lá dentro! Que espetacular! Gol! Da Portuguesa Santista! Incrível, espetacular, inacreditável, ele precisou somente de um toque, um toque na bola, você vê na repetição, tem o cruzamento, Diogo Carlos na perna, canhota, ele bate na chapada sem chance, sem chance pro Fernando Henrique, ele acabou de entrar, no primeiro toque, o torcedor da Briosa vai à loucura, é o terceiro da Portuguesa Santista, Diogo Carlos, camisa número 18, 3 pra Portuguesa Santista, 2 pro 15 de Piracicaba!